em relação àquilo que são as qualificações na economia portuguesa. O aumento sustentado, continuado, do número de licenciados na nossa população, ao contrário do que muitos escreveram e muitas teses e teorias foram feitas, não está a cair. Esse crescimento tem sido não só sustentado, como, aliás, aumentou, acelerou nos últimos trimestres. Todos os trimestres, em termos homólogos, acrescentamos mais 78 mil, 80 mil licenciados à nossa população. Estão em Portugal, são residentes em Portugal, não emigraram, estão cá. Eu peço-vos que escrevam isto, até porque eles vão ficar contentes de serem reconhecidos por todas as análises que são feitas e por todos os números que reconhecem o enormíssimo esforço, o enorme esforço que as famílias e que estes jovens têm feito para ter um lugar no mercado de trabalho. Temos que pedir e temos que esperar que as empresas os empreguem. E isso tem acontecido, porque o emprego de jovens licenciados tem aumentado em Portugal. E os salários que são pagos a estes jovens, nos setores que pagam acima da média do salário médio, têm tido uma dinâmica que não tem paralelo nos setores que pagam abaixo da média. E os salários que pagam abaixo da média do salário médio,